Desde onde eu vou, meu Senhor, que me leva a descansar. De o açude e águas puras, em vez de onde eu vou, e as coisas do Senhor vai aliviar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Nos caminhos mais seguros, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. E pra sempre o Seu nome eu honrarei. Seu encontro mil abismos, nos caminhos eu vou. Seu coração, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Seu coração, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Seu coração, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Seu coração, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Seu coração, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Seu coração, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o Teu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o Teu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o Teu pastor.